Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do cartão Gold do Banco Inter, internacional. É sobre esse assunto que lemos estar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntando no YouTube, Leandro, fala do cartão Gold do Banco Inter, que é lançamento, então é sobre ele que nós iremos falar aqui hoje no canal. Esse cartão, então, passa a ser agora no portfólio de cartões do Banco Inter. Gold, Platinum e Black, todos do Mastercard. O Standard fica de escanteio. Os clientes novos que abrirem suas contas digitais receberão a variante Gold. Esse cartão lá no Jado, escrito Gold, que vocês estão vendo no vídeo. O que você achou desse cartão, Leandro? Bonito não é, vocês estão vendo que o laranjado aí, escandaloso, ele não é bonito. Mas ele tem o seu segmento Gold, que tem os benefícios muito bons. Agora, com esse portfólio Gold e Platinum e Black, ele está aí brigando com os grandes bancos realmente na categoria de cartões de crédito, inclusive segmento mediano e alta renda. Platinum e Black. E já o Gold, para todos os clientes que abrirem conta. Em alguns bancos, o Gold precisa ter uma renda de R$2.500 para emitir o Gold. Então, no Banco Inter não passará por essa análise, uma vez que eles terão agora só o Gold, o Platinum e o Black e os clientes que receberem o Gold, depois de entrar no site e solicitar o crédito, manterá então o Gold com o seu crédito. O Platinum continua com um limite mínimo de R$50.000 para investimento para receber esse Platinum. E o Mastercard Black continua com um limite mínimo de R$250.000 para receber o Black. O Gold, ele tem estes benefícios que eu vou mostrar na tela. Seguro proteção de preço, seguro proteção de compra, garantia estendida por mais um ano, o programa Mastercard Surpreenda, compre um, leva o segundo, Mastercard Global Service, 24 horas. Então, estes são alguns dos benefícios do cartão. Vale a pena, Leandro, fazer o cartão Gold do Banco Inter? Vale a pena se você tem o cartão Standard. Para quem tem o Platinum e o Black, nem pensar. Agora, quem tem esse cartão Standard, que é o início do Banco Inter, o Gold vale a pena sim. As tarifas, vocês já sabem. O banco não cobra tarifa nem anuidade do cartão, nem no débito, nem no crédito. É um cartão isento de anuidade. Você pode fazer transferência, DOC, para recarga de celular, pagamento de contas. O Interpeg, fazer investimentos, seguros, previdência e por aí vai dentro do portfólio de benefícios do Banco Inter. É mais um cartão agora na categoria Gold e aí internacional, que você pode utilizar ele no Brasil, fora do Brasil, em sites e lojas físicas, no Brasil e no mundo. Então, você também pode utilizar ele no sistema do Samsung Pay, por aproximação. Então, é uma tecnologia muito boa, que é o Contactless e o sistema do Samsung Pay, por aproximação das maquininhas de cartões. Então, essa é a novidade. Começou agora no Banco Inter. Os clientes que já têm o cartão Standard podem solicitar a troca da variante. E os clientes novos que abrirem, receberão o Gold. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao novo cartão Gold do Banco Inter. Vamos para os abraços, então! O abraço de hoje vai para o pessoal do Banco Inter, que está sempre ligado no nosso canal também, dando joinha aí. Um grande abraço para todos vocês. Para o pessoal do Facebook do nosso canal, que também está ligadinho lá, quase 5 mil inscritos no nosso Facebook. O pessoal do Instagram do nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda, mais de mil também ligadinho no nosso canal. E a galera toda do YouTube, chegando agora a 100 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês que estão ligados no nosso canal, que contribuem com a gente aqui no canal, que compartilham, que se inscrevam, que fazem comentários. É para você que eu quero mandar esse grande abraço do coração aí para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!